Fala galera que acompanha o canal RTF Nessa última terça-feira ficamos devendo vídeos de dicas que a gente sempre posta às terças-feiras às 11 horas Porque eu estou num processo de preparação e corte de peso pra minha próxima luta Nesse próximo sábado estou voltando aos cages pelo evento Aspera Fight Championship Você pode conferir a luta no esporte interativo que vai passar ao vivo sábado à noite Agora você vai ficar com as tomadas do treino e no final a gente explica porque desse tipo de treino Fala, 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 Fala Fala, 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 Fala ÉBUR thank you ÉBUR tough ÉBUR tough ÉBUR tough ÉBUR Musik ÀS Youth A Fala ÀS Youth ÉBUR dared ÁBUR 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 POO ÁBUR Hoje é quarta-feira, estou na reta final do corte de peso Por que a importância desse treino de manopla? A gente já falou sobre isso anteriormente em alguns vídeos Mas o treino de manopla com essas repetições Dá muita velocidade de mão, acima de tudo foco Afinal o meu adversário não vai ficar com a cabeça parada Vai estar movimentando Então a gente procura esse treino de manopla É um alvo em constante movimento Então a gente procura ficar fazendo esse trabalho de foco De velocidade, muita resistência, coordenação motora Deixa a gente pronto para jogar as sequências A qualquer momento e situação que for necessário Não esqueça de acompanhar o Aspera Fight Championship Neste sábado ao vivo pelo Esporte Interativo Por hoje é só e até a próxima